Música Acabou o caô, o guerreiro voltou, o guerreiro voltou, acabou o caô, internacional, ele está pronto para a luta Guerreiro encerrou o drama após 250 dias e vai esprear pelo Inter, é guerreiro, quem diria, depois de longo, tenebroso inverno Passando aí, por causa que foi pego no antidoping, pela seleção peruana, quando era jogador do Flamengo Tá aí, vai esprear, vai esprear, então acabou o caô, o guerreiro voltou Então o seu travante vai ser titulado a equipe neste sábado, com o Caxias, no Beira Rio, pelo jogo da volta do semifinal do Gauchão 2019 Vão ser apenas os primeiros minutos em campo, mas Paulo Guerreiro viverá cada segundo com a intensidade de quem mata uma saudade engasgada há 251 dias Após cumprir os últimos 8 meses da suspensão por doping, o sempre-avante, enfim, fará sua espreia pelo Inter Neste sábado, às 16h30, hora de Brasília, sábado, dia 6 de abril, ele vai estar estreando Contra o Caxias, é o jogo da volta do semifinal do Gauchão O 6 de abril, que marca o início oficial da Era Guerreiro, já chega cercado de simbolismo Nesta data, o Beira Rio completa 50 anos de vida Meio século, meio século, já está ficando aí um senhor idoso 50 anos de vida erguido sobre as águas do Guaíba Um Inter, aliás, entre em campo com a vantagem construída na vitória por 2x1 no jogo de ida A equipe pode até perder por 1x0, que avança a final Aí, Guerreiro, num vídeo que está circulando na internet, redes sociais, ele fala Abre aspas, palavra de Guerreiro Esperei muito por este momento, me preparei, prendei forte, sonhei com este dia Agora chegou a hora, quero honrar esta camisa e dar alegria para o torcedor colorado Estou pronto para a luta Fecha aspas, falou o Guerreiro num vídeo que está publicado aí pelo Inter nas redes sociais Então, o Guerreiro vai pisar no estádio E já está com um tempo contado de olho também na partida contra o Palestino pela Libertadores A programação traçada pela comissão técnica é de que o atacante atue por, no máximo, 70 minutos Ele está voltando, então está aí, mas está voltando é o que importa Assim, estará apto para ser titular novamente na terça-feira, 21h30, hora de Brasília No duelo em que o Inter pode garantir sua vaga nas oitavas finais da Libertadores Quer dizer, o Inter pode, ó, pum, carimbar sua vaga e partiu Segunda etapa da Libertadores Então está aí, né, ele está suspenso desde agosto do ano passado Passou a maior parte deste período lá na cidade natal dele, em Lima, no Peru Então ele está ansioso, quer muito voltar E hoje vai ser um dia que vai ser inesquecível para Guerreiro Quem passou o que ele passou, né, aquela situação de antidoping, suspensão E depois, como é que vai ficar a vida dele depois, né Algum clube quer, será que ele vai continuar jogando, né O jogador tem isso, né, vai ficar pensando no futuro Como é que vai ser depois disso tudo, desse balde de problema que vem para a minha vida, né Mas está aí, o Inter foi lá, Guerreiro vem cá, seu caô vai acabar aqui no Inter E agora acabou o caô, o Guerreiro voltou e vai continuar jogando Então foram praticamente 500 dias Essa batalha jurídica, marcada por indas e vindas a tribunais Vai e volta, dá depoimento, prova contra prova Mas, como diz, acabou o caô, o Guerreiro voltou O Guerreiro é colorado, é do Inter, vai estrear hoje, aí Galera, com certeza, vai estar prestigiando a volta do Guerreiro Aos gramados do nosso Brasil Para dar alegria à imensa torcida colorada, aí Torcida do Internacional, a torcida do Colorado está de parabéns Acabou o caô, o Guerreiro voltou Valeu, pessoal Tchau